Se a LG é boa na vida de Bedami, perdi uma ué na vida de Bedami, cumpri bem que na vida de Bedami, não ganhei nada com a vida de Bedami. Vida de Bedami! Vida de Bedami! Vida de Bedami! Como os cambajami! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Movimento, o programa que dá cobertura a todos os eventos de hip-hop na cidade capital. Hoje, estamos em Cacoaco para transmitir para vocês o show dos Secrets, a.k.a. os 6 Insurretos. Eu sou a Vitória Muniz, a repórter é mais dura do movimento até que se prove o contrário, e serei a ponta de ligação para tudo o que hereto acontecer nesse show, olha lá. Pedi-me, tem que ir para as ruas, das ruas para Deus, tu vives por ti ou morres pelos teus. Estamos todos os dias com a morte, mas ninguém lhe vê, estamos todos os dias mais perto do que a ti morrer. Viemos do pó, do pó voltaremos, muito comum nunca para a vida, mas das vacantes de mim. Não poderia perder este primeiro grande show dos Secrets. Não, não tinha como. É muito fã do Secrets. Sou muito, adoro as músicas dele. Não, não tinha como porque eles são a representabilidade do gueto, tá sabendo? E nós que viemos da periferia, nós que viemos do gueto, eles estão a nos representar, nós temos que estar aqui para felicitar, para poder vibrar, dançar. O gueto, é o gueto. Não poderia perder, não poderia. Secrets é primeiramente, são família, são pais, são gratidão. Tua vida é longe, só para ver a presença dos Secrets, mamão. Tu vens de onde? Vem da província do Uiji, que acolha a banda. Uiji, esse é cano cortado na casa. O hip-hop precisa de artistas como eles, né? Eles têm uma inovação, eles próprios denominam como rapcia. E eu aprecio muito o rap deles também, né? E espero que eles continuem porque vão inspirar mais gente ainda para fazer o mesmo tipo de rap que eles fazem. É um orgulho muito grande porque é a representação de que nós que somos do gueto, temos voz, que nós, conforme nós estamos habituados a pensar, que nos guetos é delinquência, é vir coisas mais. Aqui é a representação clara de que o gueto tem arte, o gueto tem música. O Secrets representa muitos de nós que saímos dos guetos. Não morre e vive pela tropa, e lhe põe essa fatiga a tropa, então ele nota e lá não volta. Não sei o que é essa dança de escuta, se o bambu lhe muda da rota, não morre e vive pela tropa. Tava rija, não suga tropa, tava rija, não suga tropa, ui. Aqui nada vem de pandeja, saí nas ruas para trabalhar. Onde for eu irei com Deus, pregar sempre alguém para invejar. O outro é que vai lhe cegar, porra, o outro é que vai lhe cegar. Não deixe o pico a te fumar, nunca para de acreditar. Que essas dificuldades só serviram para lhe motivar. Valorizo o nosso amor. É um dos convidados a participar no primeiro grande show do Secrets. O que é que tem a dizer para este grupo dos seis insurretos? Olha, para já é um orgulho. Para mim, como um rapper que saiu do gueto do nada e vingou com muitos anos de esforço, eu noto que eles também vieram sem muitos apoios a princípio, conseguiram vir sem muitos recursos, gravando em casa, com pouca qualidade. E olha só onde é que eles estão. O primeiro grande show deles é isso aqui, é uma enchente. Então, eles estão de parabéns. Uma, duas, cinco, mil salvas de palmas para este grupo. Pô, muito obrigado pelo convite, meus putos. Vocês sabem que podem contar sempre comigo. É nóis. Onde é que andas, mano? Onde é que andavas, mano? Muito obrigado, muito obrigado. Nesse exato momento, estou um pouco ausente dos palcos. Estou mais focado em outras situações, como a minha formação. Mas tem sempre tempo para dar uma pilha a quem é amigo. Quem é amigo de verdade está sempre presente. Hoje é um dia muito importante para os meus amigos. Hoje é o grande show deles. Amar também pode ser o meu grande show. E também eu gostaria que eles se fizessem presente. Da forma que eu me fiz presente de hoje. E a amizade é mais importante. E está sempre acima de tudo. Fiz uma música com ele. Dá-lhe lá um xerinho. Vida de Bedami. Vida de Bedami. Vida de Bedami. Como os cambajames. Bito Kelson, qual é a mensagem que tu deixa para os fãs do Secret? E não só porque tem bíblia que vem, o mesmo para a TV também. Qual é a mensagem que deixa para esse público? A mensagem é que continuem sempre a aderir aos nossos serviços. Continuem sempre a ouvir as nossas músicas. Nós temos sempre mensagens para passar. E cada vez, quanto mais nós crescer, mais mensagem nós temos para passar. Quanto mais conhecimento nós temos, mais mensagem nós temos para passar. E aprendam conosco. E nós também aprendemos com nossos fãs. E o caminho é para frente. O caminho é para frente. Já que o caminho é para frente, quando é que daremos um novo lançamento de Bito Kelson? Em breve, em breve. Em breve, muito breve. Esse breve não tem data. Não, não, não. Eu não posso dizer uma data e depois a música não sair na data que eu dizer aqui. Então é só esperar, em breve. Muito obrigado a Bito Kelson. Cando cortado, agradeço. Muito obrigado a Bito Kelson. que a terra nos seja leve, 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 porra. Toda a mensagem que tem a deixar aos vossos fãs. Epa, nós, antes de tudo, né, agradecer a todo o pessoal que esteve aqui conosco a fazer a festa. E a mensagem que nós temos para deixar é que continuem a dar aquela força na tropa, porque nós, se nós somos secretos hoje, é por vocês e também é por nós, de certeza. Mas estamos aqui, One Love. Leifado, o espetáculo, o vosso primeiro grande show correspondeu à sua expectativa? Claramente que sim, claramente que sim correspondeu, mas, epá, a tropa sempre aqui, tipo, sempre pensa em querer mais, tá vendo? A intenção é sempre elevar a fasquia, elevar sempre a fasquia e elevar o número das pessoas que aparecem aqui, tá vendo? Mortalha, é que é talhuda! Qual é a mensagem que deixa para os seus fãs? É só agradecer, né, e que continuam firme nessa luta. Já agora agradecer também a presença do Cano Cortado. É um portal, é um canal que sempre deram muita pilha na tropa. Então, agradecer a todos que fazem parte dessa equipa maravilhosa do Cano Cortado, que têm trabalhado muito bem para o movimento hip-hop. Então, respondendo já a pergunta do Leifado, né, isso superou a nossa expectativa porque nós fizemos a promoção desse show em cinco dias, mas ainda assim conseguimos abarrotar a Praia de Cacoaco. Então, é de louvar! Já agora, parabéns! Obrigado, obrigado! Vou passar desse lado, eu vou falar com ele, rasgado, é que é um monstro! Vosso primeiro grande show, correspondeu às suas expectativas? Graças a Deus, sim! Esse momento é um momento bom e especial para nós, porque estamos a concretizar um sonho. Então, para nós está boa, boa, fixe. É uma motivação que tem que ser passada para a geração vindoura que está a ver artistas e não só a quem trabalha no escritório, a zungueiro, carpinteiro e não só que é possível vencer e vir lá de baixo. É nós! Qual é a mensagem que deixa para o teu público em geral que está cá e para aqueles que contribuíram para esse grande show ser realizado? Olá! Que Deus abençoe e que Deus também abençoe a vossa equipa por serem presentes. É nós! Muito obrigado pela força e pelo apoio. Engasaki Dila! Muito obrigado! Obrigado, eu! Qual é a mensagem que deixa para o CQT, visto que hoje é o primeiro grande show dele? A mensagem que eu deixo para o CQT, como sendo hoje o primeiro show deles, é dar mais força que continue, porque onde chegou, de onde saíram, até onde chegaram, já é muita estrada. Eles atravessaram para chegar até aqui e não foi fácil. A mamãe é a mamãe de quem? Qual deles? Eles são seis! Sou a mamãe do Laifado. Laifado, estamos com a tua mãe! Muito boa noite! Boa noite, minha filha! A mamãe é a mamãe de quem? Eu sou a mãe do CQT! É a mãe do CQT em geral! Qual é a mensagem que deixa para eles hoje nesse primeiro grande show deles? A mensagem que eu deixo é só louvar a Deus que muito obrigado! Onde eles saíram, eu sou Deus que sabe! Muito boa noite! Muito boa noite! Muito boa noite! Boa noite, minha casuna! Boa noite! 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 é que eles continuam com essa força, porque eles sempre confiaram em Deus. Eu também sou uma mãe que sempre orei por eles e eu vou sempre continuar a orar. Peço muito obrigado a Deus por eles terem dado força a eles e eles confiarem na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vêem. Então eu agradeço a Deus por terem lhes dado essa força, porque de onde eles vieram para chegar até aqui não foi fácil. Os meus filhos lutaram bastante, saíam 4 horas da manhã para irem gravar. Eu ficava com medo, porque eu não entendia o que eles faziam. Uma camisola deles servia para todos eles. Aí é a união, porque você dava dinheiro para comprar roupa, o dinheiro ia na música. Então eles preferiam andar assim, sem roupa e conseguirem realizar o sonho deles. A mãe está emocionada, que é normal, sabendo da trajetória do secret. Muito boa noite. Boa noite. É familiar também do secret? Eu sou a irmã do mortalha. Talhuda do irmão. Qual é a mensagem que deixa para os secretos? Eu deixo a mensagem para os secretos que continuem nessa força e colocar a Deus em primeiro lugar. Acreditem, continuem, que Deus vai vos colocar mais acima. Nós estamos aqui intercedendo por vocês e vocês vão longe. O nome de Deus vai ser glorificado. Eles já estão longe. Uau. Benção, milagre. Beijão, tudo de bom. Tchau. Você que viu este conteúdo até aqui, não se esqueça de subscrever o canal, deixar o seu comentário e o seu like. Fique sempre ligado ao programa Movimento.